Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. E o objetivo do vídeo de hoje é saber quantos pontos a gente conseguiu com a análise da semana passada para que a live dia domingo às 20 horas não fique tão longa, tá bom? Lembrando que é uma live, um vídeo exclusivo para os membros do canal, tá? Vamos lá, lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seu investimento, você pode perder dinheiro e não me responsabilize pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estuda, é possível sim viver do mercado financeiro. Lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento, tá? Meus amigos, provavelmente esse aqui é o último vídeo aberto, tempo real, tá? Então de fevereiro a abril nós teremos só vídeo de segunda a quinta-feira. Pra quem não sabe, eu tô saindo de feras do canal, por quê? Nós no começo do... no final do ano eu tive lá, cortei a mão, tive que levar, acho que levei 19 pontos na mão, fiquei sem mexer no mouse. Depois disso, minhas irmãs recebiam uma notícia não tão legal, de um jeito errado, tive um princípio de um infarto, tá? Tive que andar com o router e tal. Então eu tô dando uma parada esses três meses no canal pra eu dar uma descansada e depois a gente volta em força total, tá bom? Se você é novo aqui, ano passado a gente teve dois vídeos por dia, 780 vídeos, tá? Gerando diversas playlists que vão te ajudar a ter consistência e uma maior assertividade no mercado financeiro, tá bom? E depois de dois anos, finalmente saiu aí o meu e-book. Lembrando, tá? Que a live do Seja Membro continua normal de domingo ou live ou um vídeo exclusivo e talvez um vídeo de sábado, não é certeza, tá? Então segunda e quinta é certeza, live de domingo e o vídeo exclusivo do Seja Membro continua e talvez live aí durante os vídeos testando alguns indicadores com você, vai depender de onde eu estiver, se tiver internet, como vai estar, tá bom? Então vamos lá, então vamos ver aqui os pares de moeda que a gente conseguiu, vamos começar por EURUSD, tá? Então EURUSD, deixa eu descer pra uma hora pra gente ver, a gente conseguiria aqui, quem que foi que falou que conseguiu quantos pontos, eu não lembro aqui, acho que deu 50 ou 60 pontos só, tá? Então vamos ver aqui, começar, tá? Deixa eu destravar aqui, deixa eu tirar o zoom mais um pouco, então o ponto de entrada aqui, cadê? Não, não foi tanto assim, né? Tá em uma hora, deixa eu ver aqui, descer pra ir pra 4 horas, 4 horas pegou o pavio e aqui em uma hora, tá? Em uma hora, se a gente tivesse usando o stop loss de 100 pontos, tá? Então vamos lá, se a gente tivesse usando o stop loss de 100 pontos, podemos até considerar 0 aqui, vou considerar 0, tá? 0, por que 0? Porque não abriu uma vela totalmente acima, né? Deixa eu ver, nem uma hora, certo? Então vai ser 0, tá? Vamos fazer rapidinho pra esse vídeo, aqui eu já falei bastante, tá? Então domingo, 8 horas, continua a live aí com a gente, GBPUSD, tá? GBPUSD rompeu aqui, não rompeu também, né, ó? GBPUSD abaixo, se a gente descer pra uma hora, vir aqui e tirar o zoom, ó, não abriu a vela totalmente abaixo, certo? Então 0 pontos. Ah, Matheus, quem perguntou lá, alguém do Seja Membro mandou um privado, ah, não teve nenhuma entrega, você não fica com vergonha? Não, por que? Qual que é a mensagem aqui, ó? Só abrir o PS a vela totalmente, tá? Às vezes você tá achando que tá deixando de ganhar dinheiro, mas pode ser que a gente aqui, deixa eu colocar aqui, deixou de perder, tá? Deixa eu botar aqui só o objetivo aqui que eu mexi na linha, tá? Deixa eu colocar o botão direito, propriedades, 3 pips, não dá diferença nenhuma, tá? Então a gente poderia ter aberto a operação aqui, tá? Aberto a operação aqui e saído no Stop Loss, ou ter aguentado aqui o Stop Loss, aberto a operação aqui na quinta-feira, mais ou menos aqui, né? Ó, primeira vela totalmente acima e pego aí os 233 pontos, tá? 233 pontos. GBP Audi, vamos lá. GBP Audi, não deu ponto de entrada, 0. Vamos agora para Euro GBP, Euro GBP, totalmente acima do 8.4, né, ó? GBP, cadê? Euro GBP, Euro GBP. Tá? Acima do 8.4, 702, para pegar lá. Esse aqui também não deu ponto de entrada, tá bom? Então vamos ver se NZD ou SD. NZD ou SD, eu deixei a ordem pendente aí, não pegou, tá vendo? Tá a ordem pendente, eu vou estar fechando ela já já. 0 pontos, tá? Euro NZD. Euro NZD deu entrada, tá? Só abrir abaixo aqui do 7.9 para pegar aqui em cima. Então aqui nós pegaríamos aproximadamente, tá? Vamos lá, ó, 310 pontos, tá? 310. Deu 312, mas ficou pra menos aí. Aqui, galera, também deixei a ordem pendente, um SD card, ó, acima do 27 para pegar. Também não pegou, tá vendo? Ah, não pegou entrada, mas também não perdemos dinheiro, tá? Acima. Também não deu, tá? Vamos lá, GBP, JPI. GBP, JPI deu entrada, tá? Acima do 15698 aqui, para buscar aqui em cima, tá? Então deu duas vezes a entrada. E aqui, deixa eu ver quantos pontos estão. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é já para quem assiste os vídeos, tá? Seja membro. Tá? Deixa eu te falar lá, ó, 300 pontos, tá? GBP, JPI, 300 pontos. Tá? Lembra que eu falo lá, deixa eu deletar. Da linha aqui, ó, quando a vela não tem, quando a vela não tem pavio, que é um ponto de resistência. Então eu vou colocar aqui de novo, ó, acima do ponto. O nosso ponto de entrada, que a gente verificou lá atrás, quem quiser conferir a live, o replay. Mas, ó, é bem aqui na ponta. Então são velas, momentos importantes do gráfico, tá? Para quem quer saber, como que faz para virar membro? É simples, tá? Você precisa estar logado na sua conta aí do Gmail, né? Que é o YouTube. E aí vai aparecer o botãozinho do Seja Membro. Tá bom? Para você ver os vídeos. Beleza? Vamos voltar aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Então agora é a Audio SD. A Audio SD também não deu um ponto de entrada, tá? Está a ordem pendente aqui, ó. A Audio SD. Vou considerar zero. Beleza. Então aqui de Forex, nós temos Forex. Deixa eu fazer essa conta aqui no Forex, tá? Só para calcular 300. Tá? Eu acho que... Sem contar o ouro, tá? O ouro eu peguei bastante essa semana, tá, galera? Mais 310. Certo? E aí, eu no GBP não lembro, hein? Se eu anotei, 230 mais 233, tá? É isso. Então, nós conseguimos só confirmar a Euro GBP se deu entrada? Não, não deu, tá? Então vamos parar aqui em Audio SD. Cadê a calculadora? Aí. Então se só a gente fizer aqui, ó, 843 pontos, tá? No Forex. Forex igual 843, tá? Se a gente fizer isso aqui vezes 10 centavos, que é o lote mínimo aí, se você estiver operando, aqui em cima, tá? Ó, se você estiver operando com 0.01, se a gente fizer isso vezes 10 centavos, tá? De dólar, 0,10, tá? 84 dólares. Ah, pode ser ter sido dólar hoje, tá? Dólar. Ah, Matheus, poderia ter ganhado mais. Poderia, mas poderia ter perdido muito mais, tá? Então, ó, 84, tá? 440 reais. Semana passada, 1900, né? Se não me engano. Então eu já teria dois pau e meio e ainda o tal mês está rolando, tá bom, meus amigos? É isso. Então vamos pegar aqui. Vamos continuar. Porque os índices e o ouro deu entrada, tá? Vamos lá. Ó, HK50. Vamos lá. HK50. Vamos lá. HK50. Só abrir acima de tal, tal, tal. Então aqui também a gente prega, deixar a ordem pregada. Não teve pullback, né? Então a gente já marca direto aqui, ó, tá? 13,496, tá? 13,496, tá? Xau, SD, galera. Esse daqui eu peguei e surfei essa onda aqui. Não sei se eu mandei a foto no grupo agora, sexta-feira, né? Agora há pouco o pessoal estava falando, tá? Então a gente pegaria a operação aqui. 610 pontos. Mas lembrando, tá? 610 pontos só com análise. Mas como não teve pullback aqui, talvez, né? Se você tivesse saído aqui, né? Se você tivesse com o stop loss, tivesse saído aqui nessa vela. 800 e pouco pontos. Mas se o seu stop tivesse fixo, ó, deu pra pegar aí bastante pontos, tá? Mais de mil pontos. Teve gente que pegou lá no canal, tá? Lá no nosso grupo lá do Telegram. Então, geralmente eu ou alguém avisa o ponto de entrada e o pessoal pega. Então aqui, ó, acima do 27, que também deu um ponto de entrada, tá? Parabéns pro Rafael que tá pegando essas operações. Tá? Ó, 13,325. 13,325, tá? O S30. Vamos lá. O abaixo. Aqui também pegou, tá? Deixa eu só ver em uma hora. Então aqui nós pegaríamos, não pegaria tudo aqui, né? Pegaria dessa e ponto aqui. Até aqui embaixo. Acho que dá para os 19,593, tá? 19,593, certo? Índice Dow Jones. Vamos lá. Só abrir abaixo. Deixa eu só conferir aqui em uma hora como que ele ficou. Uma hora aqui. Deixa eu ver. Nós estamos dia 7, dia 6, né? Então aqui não pegaria a operação de entrada, tá? Vai ficar zero. Poderia considerar aqui, mas não é a estratégia que a gente faz, né, galera? Para quem já é membro aí. Quem é membro, estiver assistindo esse vídeo, se quiser comentar quantos pontos pegou, quantos pontos, se a live tem ajudado vocês, tá? Comente aí para o pessoal que está assistindo comentar e saber. Aqui também não teve para o BEC, né? No caso aqui, né? Na verdade, aqui, deixa eu ver. NK, Nasdaq, acima dos 180. Dia 10, 6, né? Operação seria aqui, né? Então, do dia... Deixa eu só confirmar aqui, né? Ó, do dia 6, então dia 8. Então a operação abriu logo com gap, né? Nasdaq. Deixa eu voltar aqui. Então, Nasdaq abriu com gap e já pegava lá em cima, tá? Então, aproximadamente 1.450, tá? 1.450 pontos. Aí, o S30. Vamos lá. Abaixo do 44,89755 para pegar lá em cima, tá? Pegar aqui embaixo. Então, nesse caso aqui... Opa! Vamos lá, galera. Estou meio cansado, tá? Semana foi uma loucura para mim. Mais de 30 vídeos gravados. Me preparando para sair. Tá? Foi bem puxado essa semana aqui. Nem ia gravar esse vídeo, mas... Como eu já não estou gravando vídeo aí essa semana, já dei uma caída na quantidade. Então, nosso ponto de entrada... E outra coisa. Deixa eu ver quantos pontos a gente conseguiu. Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Então, aqui, pelo pullback, a gente pegaria 1.376, tá? 1.376. 1.376. Em uma hora, é isso mesmo. 1.376. Tá? 1.376. O que eu quero mostrar para vocês... Deixa eu deletar as linhas. Ah, não. Ó. As velas com quase pouco pra vir também são referência, tá? Se a gente der o zoom aqui, ó. Cadê? Ó. É um doji, um martelo e a reversão. Então, se você ficar ligado nesses pontos que eu venho avisando para vocês, tá? São pontos importantes. Vamos somar aí quanto que deu só de índice. Então, vamos lá. É... Deixa eu zerar aqui a calculadora, né? Vamos lá. Deixa eu zerar. Fica mais fácil aqui, né? Vamos lá. É... Vamos lá. 1.376. Tá? Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, para quem já está acostumado, para o Seja Membro, para o pessoal ver que realmente funciona, tá bom? O pessoal tem dúvida, tá? Vamos lá. 1.610 mais 13.496, tá? Parabéns para o Sérgio, para o Rafael, para o Vinícius, para o Brito. Eu não sei se o Brito pegou a operação, tá? Eu ia encontrar ele. Acabei não encontrando essa semana, tá? Então, deu 49.850 pontos, tá? Então, índice. Índice barra ouro. Tá bom? Então, deu 49.850 pontos, certo? Somando, dá um total de... Vamos lá. 1.843. 50.000, né? 50.693 pontos, tá? Só essa semana, tá, galera? Nós tivemos poucos pontos de entrada no Forex, mas algumas operações importantes. Tá bom, galera? É isso que eu tenho para falar. Se você quiser participar aí da nossa live, a nossa live é domingo à noite, às 8 horas, fica disponível. Você não pode participar da live? Você pode ver domingo mais tarde ou segunda de manhã. Só clicar no Seja Membro, tá bom? Frase do dia, tá, galera? Deixa eu maximizar aqui. Essa frase é interessante. Né? Ó, 1% controla o mundo. 4 são marionetas do sistema. 90% estão dormindo. 5% estão despertados, tentando acordar os 90, arredormecido. E 1% não quer que os 5% acordem os 90, tá bom? Então, eu quero perguntar para vocês. Em qual lugar você se encontra hoje? Controla o mundo? São marionetas do sistema? Ou estão dormindo? Ou estão tentando acordar os outros, tá bom? Eu acredito que eu me enquadro aí no 5% despertado tentando acordar os outros, mostrando como funciona, trazendo conhecimento gratuito aí. Se você assistir todos os vídeos do canal, eu aposto com você que você vai começar a ter operações vencedoras. Então, estratégias aí totalmente gratuitas. Fala sobre gerenciamento de risco, sobre consistência. Tudo isso que eu quero te ajudar a despertar para esse mundo maravilhoso. Não é esse mar de rosas que vende, que você vai jogar dinheiro para cima, carro, helicóptero. Não é tão fácil, mas não é impossível. Dá para viver. Eu venho aqui e sempre falo a verdade para vocês. Poderia muito bem maquiar ou não gravar esse vídeo, mas eu sempre falo, mostro a verdade. Tanto Stop Loss como em qualquer coisa que aconteça, eu estou sempre mostrando a verdade e falando a verdade para vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo ou me mande e-mail, tá? Provavelmente entre fevereiro e abril de 2022. Talvez fique um pouco difícil para responder os comentários ou para anotar os vídeos, mas comente aí e a gente deixa salvo. O grupo do Telegram é importante você participar, porque se eu for entrar em live, eu vou estar avisando lá, tá? Então entra aí no link. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Meu e-mail aí para parcerias, dúvidas, dificuldades. E aqui em cima vai estar aparecendo o card do meu e-book, que finalmente, depois de dois anos anunciando, tá? Já saiu. Então eu convido você a assistir. E lembrando, tá? De fevereiro a abril nós teremos vídeo segunda e quinta. Live continua normal e o vídeo lá do Seja Membro todo domingo continua normal. Talvez algumas lives durante a semana e talvez um vídeo de sábado, tá? Mas é fixo. Segunda e quinta, tá? De fevereiro a abril e domingo normal, a live exclusiva, tá? Não se esqueça que juntos somos melhores e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.